A guerra na Ucrânia vai se fazer sentir na luta contra as mudanças climáticas, Feldman? Olha, eu acho que vai e não vai, quer dizer, eu estou falando isso porque o petróleo é muito subsidiado no mundo inteiro e, quer dizer, isso significa que quando você paga a sua gasolina ou diesel, você está sendo subsidiado e eu acho que o aumento do preço do petróleo vai permitir que aquelas energias que hoje não são tão competitivas se tornem mais competitivas, quer dizer, o nosso problema é quando o petróleo cai, porque quando o preço do petróleo cai, as outras fontes se tornam pouco competitivas, eu acho que o aumento do petróleo a curto prazo vai tornar mais competitivas eólica, solar e uma coisa que o mundo fala muito pouco, que é eficiência energética, quer dizer, você usar mais com menos energia, que é uma tendência tecnológica, na minha opinião, também irreversível. Feldman, mas mesmo antes da invasão, os preços do gás na Europa já haviam quintuplicado em relação ao ano passado. Isso não, a gente imagina que a saída para isso seria no longo prazo acelerar a transição energética, ou não? Eu diria que é médio prazo, até porque você vê que tem algumas coisas, algumas decisões importantes, por exemplo, a reunião de Glasgow, pela primeira vez falou em carvão, nunca tinha, apesar da discussão de mudança do clima existir há todos esses anos, há mais de 30 anos, e a gente saber que o grande vilão é o combustível fóssil, pela primeira vez houve uma decisão política de você deixar de usar carvão. Então, eu acho que a crise vai acelerar a transição energética no sentido de abrir mão do combustível fóssil, que a gente está vendo aqui na Ucrânia, mas o dia que o petróleo for menos importante, toda a situação, por exemplo, do Oriente Médio também muda radicalmente. Quer dizer, então, acho que a tendência será ampliar e diversificar a matriz energética de um lado e dar demanda que todo mundo esquece, quer dizer, aumentar a eficiência de maneira que você vai usar menos energia nos automóveis, nos equipamentos, eu já falei aqui no ar-condicionado, que é um problema muito grande, inclusive em função da mudança do clima e do aumento da temperatura nas cidades. Sakamoto, a guerra pode desencadear uma reversão à globalização com os países buscando autossuficiência energética e até alimentar, quem sabe? Sim, o primeiro rebote, o primeiro, digamos, reflexo é exatamente isso, é buscar novamente autossuficiência. O problema é que décadas de globalização fizeram com que houvesse especialização entre países. Determinados países, como a gente comentou, a China é a indústria do mundo, determinados países são grandes fornecedores de matéria-prima. O Brasil agora está procurando autossuficiência em fertilizantes, inclusive fazendo uma bobagem de procurar em terra indígena, sendo que tem em outros lugares, o presidente sabe disso, mas está usando isso como justificativa. Porém, estão se procurando, só que não se resolve tão facilmente, porque a questão é que a gente compra fertilizante fora porque é mais barato do que produzir dentro. Até você criar parques industriais e processos produtivos vai muito tempo. E no limite você tem questões climáticas, o Brasil dá para produzir soja, você não consegue produzir soja na Finlândia em grande quantidade. Então tem locais que vão continuar especializados, ou seja, a tendência sim é que neste momento você tem uma quebra de cadeias, uma inflação global. Só que depois do conflito a tendência é, pelo menos em parte, essas conexões econômicas se recuperarem, é claro, vai ficar um prejuízo, porque essa quebra de confiança da Rússia com o Ocidente, o Ocidente ficando através de sanções bloqueando o dinheiro deles, não vai ser recuperado no curto prazo e isso vai ter impactos no comércio, isso vai ter impactos na relação entre eles.